Olá, federalzinhos da matemática, tudo bem com vocês? Estamos com a última questão da prova da UBMEP 2021, nível 3, primeira fase. Vamos para a leitura. Rodrigo brinca com uma fita de 2 metros com marca de centímetro em centímetro, começando pela ponta de marca 0 centímetro. Ele dobra a fita várias vezes em zigue-zague, como na figura, sobreponta um pedaço de fita de mesmo tamanho até dobrar um último pedaço, que pode ser menor do que os demais. Então, vamos marcar isso aqui que é importante, o último pedaço pode ser menor que os demais. Ele observa que as marcas 49 centímetros e 71 centímetros ficam sobrepostas em pedaços vizinhos. Ele observa também que a marca 139 centímetros fica alinhada a elas, com qual marca do penúltimo pedaço a ponta final da fita fica sobreposta. Então, a gente percebe aqui que ele pegou a fita que começa do zero e vai até o 200 centímetros, então, ele dobrou em pedaços iguais, exceto um pedaço que pode ser menor, e aí ele deu alguns dados que irão ajudar bastante a gente. Então, o primeiro dado que ele deu foi o seguinte, eu tenho aqui um pedaço que está sobreposto a outro pedaço, e ele falou que a marca de um é 71 e a do outro é 49 e que eles estão alinhados. Isso quer dizer que a distância do 71 até a dobra é a mesma distância do 49 até a dobra. Que distância é essa? Eu tenho como saber o valor dessa dobra? Sim, é claro. Eu concluo que esse ponto aqui é o ponto médio, né? Se a distância é igual, esse ponto aqui é o ponto médio. Como é que eu faço para descobrir o ponto médio entre 49 e 71? É simples. A gente soma, a gente soma os dois pontos, não é? E divide por dois. 49 mais 21 dá 120, 120 por 2 dá 60. Logo, eu sei que aqui, ó, essa dobra é 60. Agora, quem é esse pedaço aqui todo, né? E os pedaços são iguais, exceto hoje um pedaço? Tem como eu descobrir? Também tem, porque é como a dobra é 60, logo eu concluo que cada pedaço desse aqui vai ser um divisor de 60. E esse divisor tem que ser um número maior do que 11. Por quê? Porque esse espaço aqui, ó, já é 11, né? Logo, esse pedaço completo tem que ser um número maior do que 11, é óbvio. Que número é esse? Então, divisores de 60 maior do que 11? Tem vários, né? Tem o 12, tem o 15, tem o 30, tem o 60. Eu já fiz o teste com o 12, não deu certo. Logo, e você vai descobrindo isso fazendo os testes, mas com o 15 deu que foi uma maravilha. Vamos fazer? Então, ó, esse pedaço aqui, ó, cada pedaço desse, vale 15, né? Porque 15, a gente já comentou que é um divisor de 60. Então, vamos lá? 60 mais 15 vai dar 75. Aí, vamos lá para a próxima dobra. 75 mais 15 vai dar 90. 90 mais 15 dá 105. 105 mais 15 dá 120. 120 mais 15 dá 135. 135 mais 15 dá 150. Então, aqui tem um outro detalhe da questão. A questão disse que a marca 139 também está alinhada ao 49 e ao 71. Será que está? Então, bem aqui, ó. 130 e 9. 139. Para chegar no 150, falta quanto? Falta 11. Então, realmente está alinhada. É a mesma distância do 71 para o 60 e do 49 para o 60. Então, show de bola. Então, vamos lá. 150 mais 15 dá 165. 165 mais 15 dá 180. 180 mais 15 dá 195. E aqui, o último pedaço pode ser um pedaço menor. A questão disse, ó. O último pedaço pode ser menor do que os demais. Então, esse último pedaço vai para chegar nos 200. Vai valer 5 centímetros, né? 195 para 200 dá 5 centímetros. Esse pedaço aqui de 5 centímetros, a questão disse, ó. Que com qual marca do penúltimo pedaço a ponta final da fita fica sobreposta. Se está sobreposta, ó. Tem que estar aqui, ó. Alinhada, ó. Vou marcar bem aqui. Então, esse aqui é o ponto. Eu vou mudar até de cor para vocês visualizarem melhor. Então, ó. Quem é esse número bem aqui? É esse pedaço aqui, pessoal, é do mesmo tamanho desse, ó. Esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse. Então, esse pedaço não é 5 centímetros? 195 menos 5 centímetros vai dar 190. Logo, eu concluo que a resposta certa é a letra B de bola. Simples assim. Valeu? Se você gostou da explicação e não é inscrito no canal, te inscreve. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.